Essa bola lá na área agora final do campeonato da Barra do Turvo, é como ela Vitor, Vitor número 19 vai meter essa porquilha, será que ele vai meter de trivela no meio da área agora Toninho? Um cruzamento na área, partiu ele, Vitor, cruzamento, bateu, olha o gol, Quito, gol! Gol! O golaço, o golaço, o golaço, o golaço, que o teu nome da fera, que o teu nome da fera, faz um golaço por ali, futebol show, é ele, Esporte Vale com Toninho!